Falou de um outro cliente nosso que veio aqui para os Estados Unidos, também sem estrutura, coitado. Ele tinha 10 mil dólares. Ele veio falar conosco, era ele, a esposa e um filho de 16 anos. E vieram aqui para os Estados Unidos, eu falei para eles que 10 mil dólares era um valor muito enxuto, porque como eu fiz as contas para vocês, só para morar vocês já vão gastar um dinheiro muito grande, sem falar em uma reservinha que vocês precisam ter para de repente começar a estruturar tudo de vocês aqui. Enfim, aconteceu, eles vieram e no segundo mês o marido começou a ter um... Começou a sentir umas dores no estômago. E aí eles me ligaram e perguntaram se eu conhecia alguém que tinha que fazer plano de saúde. E eu falei, poxa, eu sempre digo para as pessoas, venham do Brasil com pelo menos um... Aquele seguro de viagem, aquele seguro de viagem de saúde. Não do cartão de crédito, isso aí não é legal, isso aí é de reembolso. Façam seguro de viagem, que tem atendimento hospitalar mesmo. E depois aqui façam um plano de saúde local que seja bacana. Mas ele chegou sem absolutamente nada. Aí foi para o hospital e medicaram, e ele continuou mal, e medicaram de novo, e ele continuou mal e medicaram de novo. Na terceira vez que ele foi para o hospital fizeram alguns exames e detectaram que ele tinha um pequeno tumor no estômago dele. E aí resolveram fazer uma cirurgia para tirar, para ver o que é. Tiraram e detectaram que era um tipo de câncer. Que Deus nos livre. Mas enfim. Detectaram, começaram a fazer tratamento com ele. E seis meses depois, essa conta já estava em 350 mil dólares. Para quem tinha só 10 mil, essa conta já estava impagável. E a família do Brasil fazendo pressão para eles voltarem para o Brasil. Mas a família do Brasil super simples também não tinha condição de mandar dinheiro para eles voltarem para o Brasil. E isso foi uma situação extremamente triste, chata. Conseguiram juntar e mandaram eles para o Brasil para ele continuar o tratamento lá. Graças a Deus, eu fiquei sabendo até na semana passada, que isso já faz um ano e pouco que aconteceu, que ele está super bem, que graças a Deus zerou. Mas foi um susto que passou aqui nos Estados Unidos. E ele deixou aqui essa pendência financeira, que possivelmente vai impedi-lo de entrar nos Estados Unidos. Então, gente, eu queria que vocês se refletissem nesse vídeo. Não porque eu quero desmotivar as pessoas a virem para os Estados Unidos. Ou que eu quero dizer que não só os ricos têm acesso. Não é bem assim. Tá bom? Gente, obrigado. Fiquem com Deus.